Olá, amigos desse canal! Começando mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma coisa que eu quase não costumo fazer aqui. Aham. Provar comidas! Só que hoje vamos provar umas comidas diferentes. Por quê? Esses dias eu tava postando no Instagram uma comida que eu tava comendo no Combine. Combine é uma loja de conveniência no Japão que vende de tudo. Desde comida, maquiagem, produtos de limpeza, carregador, meia... O que você imaginar, tem. E ele é 24 horas. Então, a maioria das pessoas sai cansada do serviço, quando não tem ideia do que fazer em casa, ou tá sem tempo, enfim, costuma comprar comida de Combine. E eu sou uma dessas pessoas. Sim, como a maioria dos estrangeiros que vem trabalhar aqui. E como a maioria dos japoneses. E esses dias eu postei uma combinação que eu gosto de comer, que é onigiri e café com leite. E aí, um amigo me mandou uma sugestão. Cátia, você precisa provar essa combinação, que era... Vocês vão ver aí no vídeo. E eu achei inusitada essa combinação dele e pensei, por que não pedir sugestões pras pessoas do que elas costumam comer no Combine? E aí, vários de vocês me mandaram no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, já segue aqui. Porque lá eu mostro todos os dias o que eu faço, a minha rotina. Então, se você quiser ver, é só me seguir no Instagram. E aí, eu pedi pra vocês me mandarem sugestões do que vocês costumam comer. Ou do que vocês gostam de comer. Ou o que vocês teriam vontade de comer e não têm coragem. E essas sugestões e combinações que eu pedi pra vocês, eu chamei de meu casal. Porque é uma combinação de duas coisas que vocês gostam. Ou três, ou mais. É, normalmente um casal é só de dois, né, Cátia? Sim. A maioria mandou de dois. Mas teve, acho que um ou dois casos que teve três. Então, provavelmente, esse casal tem um amante. Então, vamos provar esses casais que vocês me mandaram. E vão ser sete dias. Então, bora lá? O primeiro que a gente vai provar vai ser aqui do 7. Gente, então, o primeiro que vocês me sugeriram foi esse aqui, que é um pão com milho. Essa salsicha que eu já vou abrir, que vem com os dois molhos. E um café puro do 7. A pessoa que sugeriu, falou que tem que colocar a salsicha no meio do pão, como se fosse um cachorro quente mesmo. E aí, joga o molhinho. Bom, gente, eu vou gravar com esse filtro, porque ele tem a data. E aí, vocês vão conseguir ver todas as datas que eu vou comer. Começando hoje, segunda-feira, com o pão de milho, com maionese e salsicha. Vamos ver? Meu, ficou muito bom! E a pessoa que me sugeriu, falou que eu tenho que tomar com café. Café puro. Eu amo café, né, gente? Pra mim, tá perfeito. Tô indo em busca do segundo casal, que eu vou provar. Bora lá. E hoje, a busca pelo segundo casal tá difícil, porque tá um trânsito danado e chovendo. Espero que não me atrasse pro serviço. E é aqui que a gente veio comprar o segundo, o Family Mart. Achei o danadinho do pão de queijo. Lana viu o ratinho. A suquinha, a doça-vida. Então, gente, o casal de hoje é um pão de queijo do Family. Na verdade, eu já provei ele. E não é o meu favorito, mas é o favorito de alguém. Então, eu vou provar de novo. E junto, o café gelado do Family, que com certeza é meu preferido da vida. É muito maravilhoso. Ó, ele vem em seis bolinhas. E o problema dele, que eu achei, é que ele é um pouco borrachudo, sabe? Mas hoje até que tá bom. Esse café com leite, gente, é muito maravilhoso. A diferença dele, pros outros, de outros Combine, é que ele é muito mais cremoso. Muito bom. Só proguem. Então, esse foi o segundo casal. E vamos para o próximo. Terceiro casal da vez, de novo, é no Seven. Gente, esse horário tá sempre cheio. Vamos ver se hoje é doce, se hoje é salgado. E a minha felicidade, que o casal de hoje é uma sobremesa. Foi muito difícil de achar esse sorvete, porque a pessoa foi bem específica, que queria esse aqui, que tem dois sabores. E junto, esse negócio que é tipo um pudim embaixo, e um creme, tá falando que tem um molho de caramelo. Vamos ver se é bom. Gente, tô feliz demais. E hoje vai ser sobremesa. E as duas tem cara de ser muito maravilhoso, né? Vamos provar esse aqui primeiro. Eu não sei que tipo de nuts é esse. Parece uma macadâmia, mas não tá escrito macadâmia. Tá escrito Rezero Nuts. Não sei o que é não. Vamos provar. Hum, e é duas cores, dá pra ver? Ó, marronzinho, e aqui é branco. Pegar os dois juntos, né? Não sei dizer. Pra mim parece que tem gosto de coco queimado. É bom. Agora vamos no segundo. Agora eu não sei se a pessoa quer que eu prove os dois misturados. Ou se não, eu vou pra você parar. Nossa. Cara, muito bom. Ele tem, dá pra ver, um caramelo? Bem no meio, tá vendo? Aí é o pudim, o caramelo e o chantilly. Nossa, muito aprovado. Eu vou misturar os dois só pra ver se é isso mesmo que a pessoa quer que eu faça. Ó, sorvete e o pudim. Que delícia. Não sei não, hein? Acho que esse tá ganhando. Vamos ver até o final. Se alguém vai bater esse aqui, porque esse aqui tá top. Nosso quarto casal vai ser aqui do Ministop. Inclusive no verão o Ministop é uma das melhores opções pra sorvete e essas coisas. Ele sempre tem alguma coisa diferente dos outros, combina. A bebida é esse aqui de uva. Diz que é um orçamento. E a gente veio pegar esse franguinho aqui, que a pessoa falou que é muito bom. Que eu amo o Kimetsu e aqui tem um monte de coisa deles, ó. Chocolates, docinhos, bolachinhas. Ai, como que resiste, gente? Ai, que fofura. O rapaz tá esquentando o nosso frango lá na cozinha. Mas parece que ele tá fazendo o novo, porque pela demora, ave-maria. A gente vai fazendo o novo. Mas não tá fazendo o novo, porque ele tirou dali. A gente vai botar aqui, então. É uma batata frita. E lá no fundo é um franguinho, ó. Vamos ver se é bom. E aqui é um refrigerante de Mitsuya, porém é de uva. Porque normalmente Mitsuya é de limão, né? Vamos ver se é bom também. E hoje eu parei aqui no Comini pra comer mesmo. Morra de fome. Nossa, é bom. Muito bom. Parece vinho. Nossa, é uma fonte da uva. Hum. Gente, eu não sei se é fome, mas... Tá bom. E o Renan comprou um outro. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu tirar aqui. Tá vendo? Ó, ele é um bolinho de arroz. É bom? Muito bom. Hum. Olha o que vai ter aqui também. Tá que corinho. Quero provar. O quê? Tá que corinho. O gelinho rapido. Gente, que frango maravilhoso que tá nada. Muito bem também. Não, hein? Sabe o que? Parece que tem queijo dentro. Então... Parece que tem queijo dentro. Parece. Tem queijo dentro, mas não tem. Mas tem um sabor muito bom. Olha isso aqui também. Tá tendo aqui de caramelo. Vamos? Vamos, tá? Tem que comer. Vamos. Nossa, eu soltou a porta da minha cara. E aí, passa um pouquinho pra mim e me dá também. E quase no final a gente descobriu que tem um bolinho de tomate. Bom? Simbora pra casa. E eu vim buscar o quinto casal pela primeira vez no Lawson. Vamos ver se é bom. E hoje é sextou, né, gente? Então tem que ser uma comida boa. Porque eu tô cansada. Olha quanta comida boa. Que da hora. É do museu do sorvete. Nossa, eu achei que eu não ia encontrar a sugestão da pessoa. Porque essa conta aqui eu já tinha olhado em vários lugares e não achava. Vamos ver se esse negócio é bom. Tá aqui, gente. Que a pessoa me sugeriu esses franguinhos. Agora tem mais opção. Mas eu amo eles. É muito bom. E o Renan vai pegar um croquetinho. Ó, gente. Então aqui é o franguinho que a pessoa me indicou. Ele é de quatro queijos. Eu já tinha provado esse franguinho e é maravilhoso. Mas nunca o de quatro queijos. Nem sabia que existia. Aí é de cheddar, parmesão, gouda e mozzarella. E olha que delicadeza que o palitinho vem aqui na lateral. Eu achei muito fofinho. Vamos provar. O refri é essa fanta e é de pêssego. Vamos ver se é bom. Gente, eu vou gravar assim. Porque meu pescoço tá sujo com o negócio lá da fábrica. E tá feio. Credo. Enfim. A comida de hoje tá mais estranha assim, né? Assim tá bom. Aqui ele vai tampar. Este franguinho. Vamos provar ele. Maravilhoso. Tá mostrando os queijinhos aqui atrás que vai. Pronto. Limpei. O queijinho. Cadê? O franguinho. Agora eu vou tomar a fanta, que é de pêssego. Parece que tem perfume. E mais um franguinho. Franguinho é bom. Muito bom. O casal de hoje a pessoa pediu esse oneguiri aqui, que é de frango. E é um dos que eu mais gosto, né? E aí não tinha bebido, mas aí eu vou pegar uma coca. Porque a pessoa não sugeriu nenhuma bebida. E vou pegar o franguinho que a pessoa também pediu. Ai, gente. Já paguei tanta vergonha com essa máquina aqui. Que eu nunca sei que botão que aperta. Isso que tá escrito em inglês, né? Porque agora tem esse negócio que você tem que pagar sozinho. Preferia dar o dinheiro na mão deles. E eles pagavam. A gente vim buscar o sexto casal aqui no Seven. Cadê o Seven? Ali o Seven. Aqui no Seven. E hoje eu tô mais bonitinha, né, gente? Porque eu tô de folga. É sábado. E tô bem feliz com a escolha de hoje, viu? Porque é uma das comidinhas que eu gosto. Gente, tá aqui o meu casal de hoje. Que é um oneguiri de frango. Esse aqui é um karagê. Esse seria a combinação, certo? Certo. Mas a pessoa não falou nenhuma bebida pra mim. Então eu comprei a coca. E comprei o sorvete novo do Häagen-Dazs, que é de manga com maracujá. Todo mundo tá falando que é maravilhoso. Quero provar. E ainda comprei um Yachtori. Então o casal deu uma aumentadinha. Criou filhos e tal. Então bora lá provar. E hoje eu estou mais bonitinha, olha. Mais apresentável. Isso aqui é um saco de lixo que a Ana pendurou. Aí... Olha lá o oniguerão. Maravilhoso. E o karagê. Esse é o casal, tá? Mas eu vou comer mais. Mas esse é o casal, oficial. Hummm. Maravilhoso. E esse aqui é o nó oficial, que eu amo. Ele é... Um corinho do frango. Maravilhoso. E agora eu vou provar o sorvete. Hummm. Tem cara boa. Duas cores. O de manga é muito bom. E olha que eu nem gosto tanto de manga, viu? Maravilhoso. O de maracujá, velho. Uuuu. Azedo que solta nada. Bom, é isso, gente. Amanhã é o último dia. O que que será, hein? Gente, hoje é o último dia do meu casal. Ai, já estou triste. Eu amei demais provar as coisas que vocês me indicaram. Não deu pra provar de todo mundo. Me mandaram muitas sugestões. Na verdade, a minha escolha foi... Eu procurava nos combines as coisas que vocês falavam, né? E quando eu achava o que tinha, eu comprava. Porque a maioria das coisas que me sugeriam, eu não achava. Tipo, eu achava uma coisa e não achava outra. Então, o que eu achava que tinha combinação, eu comprava. E hoje é o último dia. E vamos lá ver o que eu vou encontrar das sugestões que vocês mandaram. Vai ser aqui do Family Mart. Então, vamos de último dia com o Family Mart. E vamos ver o que a gente vai encontrar. Esse Family Mart é minúsculo. Talvez eu não encontre nada. A bebida eu encontrei. Que é esse kombucha aqui. Vamos ver se é bom. E o pãozinho é de Aksoba. Gente, na verdade, eu corri o máximo que deu desse pão. Porque eu já provei há mil anos atrás. E não gostei. Mas vamos lá, né? Agora vamos espagar. Gente, olha esse pão. Ali Aksoba dentro. Sei lá, eu tenho um leve preconceito de... Tipo, de macarrão com arroz, macarrão com pão. Acho que macarrão tem que ser macarrão sozinho. Mas vamos lá. Aqui o pãozinho. Olha. Gente, é sério. É sério que vocês gostam disso? Sinto que eu joguei meu dinheiro no lixo. Hum, que horrível. Muito ruim. Vou tomar o kombucha. Nossa, o último dia. Esse é um negócio ruim. Pelo amor, hein? Tem que mexer? Tem gás. E tem gás. Ih! Chega no tomzinho nenhum. Sabe quando você sente que tá dando pressão? Não é delicioso, não. Mas dá pra tomar. Meio gosto de nada. Tipo, um leve limão, uma leve maçã e gás. E aí, Rê? Eu gostei. Muito bom. Sério? Ai, gente. Tá vendo? Tem gente que gosta. O Renan gostou. Ele comeu quase tudo. E ainda meu suco, que eu tomo direto. Deixa eu ver qual que é o seu suco. Esse é o suco que o Renan mais gosta. Ele lembra o gosto de Tony U no Brasil. Tony quê? Tony U. Cruzes, que isso? Da Iacuti. Sério? Então, encerramos aqui o nosso vídeo do meu casal. Eu queria muito que vocês votassem qual é o casal favorito de vocês. Assistindo o meu vídeo, qual vocês gostaram mais. Ou se vocês já provaram qual é o favorito de vocês. Coloquem aqui pra mim poder saber. E conhecer novos produtos de Combine. Que é o lugar favorito de nós, trabalhadores. Quando não tem comida em casa, passamos no Combine. Então, votem aí. Tem o casal 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o número 7. Que o número 7 não foi meu favorito. Mas... Não vou dizer qual foi meu favorito. Mas votem aí qual foi de vocês. Tá bom? E o beijo especial hoje vai para Mayara Martins e pra Ellen Martins, lá do Rio Grande do Sul. Marineide Matsumoto, de Barueri, pertinho de onde eu morava, Osasco. Pra Maria Eduarda de Souza, de Braga, Portugal. Muito legal que o pessoal de Portugal tá aqui. Pra Ana Cecília Carneiro, de Viçosa, Ceará. Tem bastante gente do Ceará aqui, viu? Tô gostando. Cláudia Gomes, do Rio de Janeiro. Pra Edilamar Gonçalves, que é de Ponte Lacerda, Mato Grosso. Nossa, eu não conhecia Ponte Lacerda. E Mato Grosso é de onde eu sou, gente. Muito feliz que tem uma pessoa de Mato Grosso aqui. Aline Castro Aguiar, que também é da Zona Oeste de São Paulo. Um beijão. Pra Laís Macedo, que é de Feira de Santana, Bahia. Helene Cristina, que é de Mesquita, Rio de Janeiro. Vanusa Vieira, que é do Flamengo, Rio de Janeiro. Olha quanta gente do Rio de Janeiro. Lorene Carvalho, que também é do Rio de Janeiro. Pra minha queridíssima Olga Maria, de Goiânia. Que tá sempre conversando comigo lá no Instagram. Um beijão, Olga. Duda Ribeiro, que também sempre fala comigo, que é de Maceió, Lagoas. Pra Júlia Martins, que também é do Rio de Janeiro. Padre Ana Aparecida, que é de Lambari, Minas Gerais. Que no outro vídeo eu mostrei os molhos que ela tinha pedido. Pra Susanira Lima, também do Rio de Janeiro. Gente, olha só o povo do Rio de Janeiro tá comentando. Cadê a galera de São Paulo, hein? Pra Samanta Rodrigues, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro também. Camila Nakai, que também sempre fala comigo no Instagram. Ela é de Santos, São Paulo. Um beijo pro Eliton Hirata, que é de Cafelândia, São Paulo. Verônica Paes, que também é de Portugal. Slane Oliveira. Um beijão, que é de Rio Claro, São Paulo. E um beijo muito especial pra minha mãe, que da outra vez eu não mandei beijo pra ela, ela ficou chateada. Então, um beijo, mamãe. Tô morrendo de saudade. Gente, pra todo mundo que comentou, muito obrigada. Vocês são os queridos. Eu queria muito abraçar e dar um beijo em vocês pessoalmente. Mas aí vai meu beijo online. E continuem comentando. E se vocês querem que eu mande um beijo, um abraço pra vocês ou pra alguém da família de vocês, comentem aqui. Que quando eu gravar o próximo vídeo, eu mando um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.